Ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Mostra-me, Senhor, eu quero acertar o meu caminho. Quem diria que eu escutaria isso alguma vez? Ao íntegro mostrarei a salvação. Quanta gente luta para levar vantagem. Ao correto mostrarei a salvação. Ao coerente mostrarei a salvação. Ao íntegro, ao sincero, ao honesto mostrarei a salvação. Não é à toa, Senhor, que quanto mais malícia, quanto mais astúcia, quanto mais esperteza, menos acerto. Não é à toa, Senhor, que quanto mais maldade, quanto mais se faz por interesse, quanto mais crueldade, quanto mais se faz as coisas somente por interesse, menos se tem vida. Ó, Senhor Jesus, eu quero ser íntegro. Eu quero ser inteiro. Eu quero ser aquilo que eu sou. Eu quero corresponder ao que eu trago em mim. Eu não quero me enganar. Eu não quero me desdenhar. Eu não quero me desdizer. Eu não quero me trair. Eu não quero trair aquilo que eu sou. Eu não quero desviar daquilo que eu acredito, Senhor. Dá-me força. Dá-me o Teu Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, vim de nome de Jesus. Dá-me a graça de não me desviar daquilo que sou. Dá-me a graça de não me esconder daquilo que sou. Dá-me a graça de não fugir daquilo que sou. Dá-me a graça de corresponder a tudo o que me deste, a tudo o que fizeste, a tudo o que eu sinto, a tudo o que eu sou, tudo o que eu trago a tudo o que eu tenho. Dá-me a graça de ser íntegro e mostra-me a Tua salvação, pois é a Ti que eu quero, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.